O que você está falando sozinho, está olhando para quem aí, Galo? Olhando para esse veinho aqui da cara de rapariga do bigode fina Bahia. Quem? Aquele veinho da cara de queiga ali, eu falei. Ah, rapaz. Metida a cavalo, metida a cavalo no cão. Porque tem peixeira no quarto. Cuidado que tu está na terra dele, viu? Mas, 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 oxe. Eu dou tapa e acabo cedo, rapaz. Cuidado que tu está na terra dele. Vai da cara de queiga. Isso não aguenta com tabefe não, rapaz. Eu estou dizendo a tua, rapaz. Porque tem uma peixeira só metida a cavalo no cão. Olha, velho da cara de queiga. Eu estou aqui na tua terra. Quem está aqui é o galo. O galo de tapa e acaba fido. Caio, vem para ver. Quer tomar a faca que está aí do cabainha? Filho de rapariga, velho safado. Tá, Bahia. Cuidado que tu está na terra dele. Se ele ver um negócio desse, o bicho pega. Ele toma na miséria que eu me dei para ele. Tá, Bahia. Ei, ele é bravo, vim. Ei, ele é bravo, vim. Eu quero aquele se lasca, rapaz. Eu dei para isso. Eu tenho medo, velho. Caralho de queiga desse. Ué, é que você é o negociador. É muita velha que eu estou na orelha desse velho. Rapaz, o homem tem uma faca muito grande. Tem uma peixeira que mata a gente. Quem folha. Eu tomo a faca todo ele com a bainha. Eu estou com a bainha na cara dele. É, velho. Hum, velho é bravo. É bravo que ele nunca bateu com um galho de frente com ele. Eu vou dar um espalhador na cara dele. Deu couro velho voando. Palpa dele, come sozinho na minha mão. Tu está aí passando a terra de Tiringa. Tu está aí. Doe, bicho. Bem-vindo à Serra Talhada. É, comédia selvagem. O outro lá já fala alguma coisa porque eu tomo uma goleira de bicho para esse velho. Oxe. Ah, caramba aí. Vai chegar dezembro de 2021 não, hein? Chega não? Chega não. Essa cara de velho é acabada aí, velho. Cuidado. O velho é bravo, o velho é bravo. Mentiros, hein? Ele não mente, não. Quem é esse velho? Eu acho que esse velho mente no dia, o macaco não pula no ano. Não, ele não mente, não. Ele não mente, não. Mas, 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 mas... O velho é muito é cona. Vamos lá. Se velho é muito é cona. Ai, da própria cidade. Está vendo? Não tem moral mesmo, não. Oxe. Meu Deus do céu. Eu vou chegar na fazenda dele para te ver onde está na cara dele. Quer apostar quando eu estou na cara dele quando chegar na fazenda? Não. Ele tem peixeira. Ele tem peixeira. Oxe. Ele tem peixeira. Oxe. E aí, minha fera? Aí, chegou em Serra Talhada, na terra Tiringa, o cara disse que Tiringa é o quê? Viado e corno. Apai. Oxe. Está vendo? E é fã do galho na terra de Tiringa. Apai. Diz que era fã do galho e Tiringa não presta. Apai. Apai. Conversa de doido. Eu vou aí, velho, para a gente conversar direitinho. Na medida da cavalo do cão. Mas, 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 mas. Pode ser que eu tenho que bater lá.